Dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradecemos e registramos a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Raul Belém, e a presença remota, deputada Celis Laviola, delegado Eli Grilo, deputado Elismar Prado, deputado Roberto Andrade, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues e deputado Zé Reis. A presente sessão será suspensa por tempo indeterminado, para que possamos terminar a confecção do relatório. Está suspensa a presença de pressupostos regimentais. O relatório está bem complexo, vai ter várias alterações, várias emendas, então a gente pede a paciência de vocês. Nós vamos encerrar a reunião e vamos retomar amanhã às 10 horas. Tá? Então, sim, deputada. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentares, os convidados por presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, quinta-feira, dia 3 de setembro, às 10 horas e 30 minutos e 14 horas, com a finalidade de deliberação e votação do projeto de lei complementar número 46 de 2020. Está encerrada a sessão. A todos uma boa noite, um bom descanso.